Olá, no programa de fato e de direito de hoje a gente vai debater sobre o acesso gratuito à justiça, direito garantido pela constituição, mas que muitas vezes até por falta de informação não beneficia a quem realmente precisa. No âmbito da justiça do trabalho, a assistência judiciária gratuita ao cidadão carente de recursos na forma da lei é regulamentada em alguns casos específicos. Direito previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Vamos ao fato. Neste prédio anexo ao Fórum Altranune e Centro de Fortaleza, existe um serviço essencial para quem não tem condições de pagar um advogado ou pretende ser o próprio representante numa causa trabalhista. A coordenadoria administrativa e judiciária recebe o trabalhador e oficializa a reclamação por meio do sistema PJE, o processo judicial eletrônico. O atendimento é por ordem de chegada. Primeiro é feita uma triagem. Em seguida, a denúncia é registrada e segue para despacho. Tudo de forma rápida e segura. E o melhor, gratuita. As pessoas vêm até o setor quando elas querem se valer do direito de atuar no processo trabalhista sem advogado. Então elas trazem a sua reclamação aqui para o setor. A gente formaliza, que na verdade seria reduzir a ter uma reclamação trabalhista, e distribui para uma das varas do trabalho de Fortaleza. Quando a pessoa vem, aquele primeiro momento é para entender a demanda dele e para também orientar quais são os documentos necessários para ele poder dar entrada na ação. Quem precisar do atendimento, qual endereço deve procurar? Avenida Tristão Gonçalves, número 912, prédio anexo. O horário de atendimento? 7h30 da manhã às 15h30. E é totalmente gratuito? Totalmente gratuito, né? Tem telefone de contato? Tem, é o 3308-5997. Nicole veio procurar uma orientação e aprovou o serviço. Eu vim buscar orientação diante da minha causa, saber qual é o melhor meio, onde eu posso ir e com quem eu posso me orientar. E o que achou do atendimento? Bom, o atendimento foi excelente, eu saí aqui já sabendo para onde eu vou, o que eu posso fazer e é isso. E sem pagar nada? Sem pagar nada, gratuitamente. E para falar sobre a gratuidade da justiça na Seara Trabalhista, estão aqui no estúdio o juiz do trabalho, doutor Carlos Alberto Rebonato, e o advogado trabalhista integrante da Comissão do Direito do Trabalhador na OAB Seara, doutor Paulo Germano Altranunes, que eu já começo agradecendo a presença, muito obrigado. Doutor Rebonato, eu falei no começo do programa que essa gratuidade, ela é específica em alguns casos. Quem tem acesso à gratuidade na Justiça do Trabalho, por exemplo? Permito um esclarecimento? A gratuidade é um programa, é uma lei universal. É uma lei da década de 50, que faculta, prevê o acesso, dar condições de qualquer pessoa que não tem condições de pagar as despesas judiciais e congêneres, de postular na Justiça. Então, ela não é específica para a Justiça do Trabalho. Certo. Ela é uma lei universal, que serve para o direito civil, que serve para o direito administrativo, que serve para o direito tributário, que serve para outras formas também de questões. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, a gente sabe que Vara Cível se procura a defensoria pública, é isso? Sim. Na Justiça do Trabalho? Na Justiça do Trabalho, ela é feita, a assistência judiciária, ela é feita de três maneiras. Existe, no Estado do Ceará, por incrível que pareça, existe um ou dois advogados federais dativos, que são as assistências judiciárias estaduais, equiparam-se a eles, e eles têm capacidade de postular na Justiça do Trabalho gratuitamente pelo trabalhador. É feita também pelos sindicatos, e na falta dos sindicatos, na falta do dativo, qualquer advogado pode se habilitar como representante de um trabalhador, pedindo para ele o benefício de assistência judiciária gratuita. Aí eu vim para o doutor Paulo perguntar qual é a vantagem de postular nessa forma, trabalhar de graça, por exemplo. É de graça. No âmbito comum, da Justiça comum, todos os advogados têm os honorários de sucumbência, que é a parte vencida paga ao advogado. Por incrível que pareça, há uma discrepância na Justiça do Trabalho, na qual o advogado particular, mesmo trabalhando para uma pessoa carente, ele não tem direito a esses honorários. Ele não tem direito a esses honorários. Então, é o caso que a Justiça do Trabalho praticamente obriga os advogados a trabalharem de graça. É o trabalho escravo fomentado pela Justiça do Trabalho, principalmente pelo nosso Tribunal Superior do Trabalho, que tem, inclusive, simulado que não é devido aos honorários de sucumbência. Então, acaba que somente os advogados de sindicatos e os dativos, que são, ou defensoria pública, que no caso não existe atuação, a atuação é praticamente toda de advogados particulares na Justiça do Trabalho. Então, acaba que somente o que acontece? Os empregados, e no caso reclamantes, eles acabam tendo que uma parte do direito que eles fariam juiz, eles vão ter que dar para os advogados, através apenas de honorários contratuais. Ou seja, o advogado recebe apenas uma parte do que o empregado recebe. E que não é garantido também, né? E que não é garantido, são apenas contratos de risco, até porque normalmente são pessoas carentes, que não tem como pagar antecipado qualquer espécie para o advogado particular. Mas vocês têm uma meta, são obrigados a prestar esse tipo de serviço, doutor Paulo? Não. Nenhum advogado é obrigado a trabalhar, né? Mas o que acontece? Com a grande quantidade de advogados, a grande quantidade de demandas, então acaba que os advogados se sujeitam a correr esse tipo de risco, né? Realmente o sujeito a correr o risco de trabalhar para talvez nem receber o dinheiro, né? Depois não receber nada. Passar às vezes dois, três anos numa causa para perder, ou perde o processo, ou por acaso não recebe, né? Dentre tantas outras adversidades, né? Que pode acontecer dentro do processo. Torre Bonato, eu vejo que para ser beneficiado, cabe ao juiz identificar o reclamante como pobre ou necessitado. Como é que se dá isso? Como é que acontece essa classificação? Tem que existir um pedido formal à parte, por ele mesmo, por seu advogado, pede ao juiz, diz ao juiz que ele não tem condições de pagar as custas processuais sob pena de faltar para sua alimentação ou para a alimentação de sua família. Então, o próprio requerente se declara pobre na forma da lei, se declara incapaz, não tem, sem condições de custear esses custas, emolumentos, perícias, etc. Mas o que é que classifica ele como pobre ou necessitado, praticamente? Lenda, dois salários mínimos. Mas a pessoa pode ganhar bem mais, não específico se é dois salários mínimos por aquele trabalhador ou se é dois salários mínimos por cada membro de uma família, porque uma pessoa que ganha dois salários mínimos tem uma vida. Uma pessoa que ganha três salários mínimos e tem dez filhos tem um padrão de vida bem inferior que esse que ganha menos de dois salários mínimos. Então, existe um padrão, existia um padrão, uma fixação em dois salários mínimos. Mas isso hoje está totalmente superado, basta o trabalhador dizer que não tem condições de sustentar o processo, de arcar com as custas do processo, que o juiz de plano, salvo contestação, o juiz de plano defere a gratuidade processual. Ok. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo com o programa de Fato e de Direito e volta daqui a pouco esclarecendo mais dúvidas sobre a justiça do trabalho. Até já. O programa de Fato e de Direito está de volta, hoje debatendo sobre a gratuidade na justiça, na seara trabalhista, para quem não tem condições de pagar. Aqui no estúdio, o juiz do trabalho, doutor Carlos Alberto Rebonato, e o advogado trabalhista integrante da Comissão de Direito do Trabalho na OAB Ceará, doutor Paulo Germano Altranunes. Doutor Rebonato, essa situação do advogado ter que trabalhar de graça, o juiz tem consciência disso? E concorda, por exemplo? A situação não é bem assim. O advogado trabalha de graça, mas ele tem um contrato de risco. E esses contratos, geralmente, de fato, eles extrapolam o que o próprio estatuto da OAB fala. Porque são contratos onde, se o trabalhador ganhar 10 mil reais, o advogado fica com 30%, 35%, 40%. Então, não é tão de graça assim que o advogado trabalha. Mas, sobre os honorários, permite uma observação? Não existe qualquer lei, não existe qualquer dispositivo constitucional que proíba o juiz de dar honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. O que existe é uma interpretação, uma súmula, que vem desde 1985, quando o país saía de um governo de exceção. Então, tinha seus tribunais superiores nomeados por ministros que tinham que passar por todo um processo para ser aceito. e tinham na sua mente aquele momento de exceção. E isso veio simplesmente e principalmente para desorganizar a classe trabalhadora, para que a classe trabalhadora não conseguisse recursos, bons advogados para defender as suas teses. Então, esse foi o primeiro momento, sem ter previsão na Constituição anterior, sem ter previsão na Constituição atual, mesmo o Código Civil, o Código Processo Civil, dizendo que o advogado é essencial, a administração da Justiça, o Código Processo Civil, dizendo que o advogado é imprescindível. E hoje, mais ainda, hoje, existia naquela época ainda, um artifício que se chamava o jus postulante. Ou seja, o trabalhador, para ser atendido na Justiça do Trabalho, não precisava de advogado. Ele chegava no balcão da Justiça do Trabalho e dizia, eu trabalhei por fulano, fui demitido, não recebe isso, quero receber. O juiz mandava abrir um processo, chamava a empresa e o próprio trabalhador podia se defender. Hoje, isso acabou, de fato, porque hoje é o processo judicial eletrônico. Não se postula na Justiça do Trabalho se não tiver o conhecimento da eletrônica, um certificado judicial, todo um aparato jurídico, todo um aparato tecnológico que afasta o trabalhador dos balcões da Justiça. Muitas vezes é leigo, inclusive, né? Da Justiça. O que torna, aí sim, torna o advogado mais imprescindível ainda. E, como é de se estranhar, um entendimento que vem desde 1985, quando o Brasil saía do regime ditatorial, esse entendimento, que é um entendimento sem previsão legal, se perpetuar por tanto tempo, principalmente agora, que já há 12 anos nós temos no país um trabalhador no governo, um partido de trabalhadores no governo. Isso é uma coisa que não existe qualquer explicação plausível para isso. O que, de fato, ocorre para ser mantida essa súmula, esse costume, essa práxis na Justiça do Trabalho de não se dar honorários advocatícios para advogados, o que se mantém foi que, por uma maneira transversa, uma maneira dialética, o advogado, que não recebia os seus honorários do patrão que perdeu a ação, começou a cobrar em dobro do trabalhador. Então, advogados ficaram felizes com essa situação de cobrar 30%, 40%. E, politicamente, os trabalhadores não tiveram condições de se organizar e derrubar esse entendimento que, a meu ver, na minha humilde opinião e nas minhas humildes sentenças, nunca deixaram de contemplar honorários sucumbenciais para advogados e trabalhadores. Tem alguma observação, doutor Paulo? Bem, quanto à questão de 30%, o advogado, com certeza, ele não fica feliz em cobrar mais o seu cliente, até porque, quanto melhor o cliente estiver, mais fácil ele vai voltar novamente, vai voltar a ser cliente, vai indicar o advogado para outros colegas. O que acontece é que, muitas vezes, muitas vezes se esquecem que o advogado é um trabalhador como qualquer outro. Tem conta como todo mundo. Então, assim, tem conta como todo mundo, tem família como todo mundo, certo? Então, assim, acaba que os advogados, eles têm que ter muitos processos para conseguirem manter um padrão de vida digno e razoável. Nós encontramos que, muitas vezes, você pensa que o advogado é aquele bem-sucedido, mas nós temos advogados de baixa renda, temos advogados de média renda, temos advogados que passam dificuldades. Isso sempre vai acontecer. Muitos que abandonam a carreira, inclusive. Muitos que abandonam a carreira. Às vezes, você vê advogados que fazem qualquer outro tipo de serviço, justamente porque é uma área muito difícil. Então, se você está na Justiça do Trabalho, mais difícil ainda você conseguir sabendo que você só pode cobrar do cliente. muitas vezes o advogado passa três anos, cinco anos, eu tenho causas de cinco anos que não são resolvidas. Então, muitas causas de cinco anos não são resolvidas. Quando você vai, ah, o advogado recebeu dez mil reais na causa, mas ele passou cinco anos. A gente imaginar, é como se fosse... Se for botar na ponta do lápis, botar na ponta do lápis, a conta não bate. Porque teve um monte de gastos até chegar a esse ganho, né? Então, nós temos uma... Existe um princípio jurídico que é o princípio da máxima coincidência possível. Ou seja, a Justiça, ela deve restabelecer o status quo antes. Ou seja, se existir um descumprimento da lei, se o patrão deixou de pagar para o empregado X, quando terminar o processo, ele deveria ter retornado todo aquele valor para ele, certo? Então, se ele deixou de receber cem e a Justiça diz, é, realmente é cem, na verdade, ele vai receber oitenta, setenta, dependendo do contrato que ele tiver com o advogado, certo? Então, assim, acaba que sempre está caindo na conta do trabalhador, certo? Sempre está caindo na conta dele. Porque ele vai deixar de receber, vai demorar cinco anos para receber o que ele tinha direito desde aquela época e, mesmo assim, quando for receber, ele não vai receber tudo porque a Justiça do Trabalho não garante ao advogado a parte dele. Se ele não tiver o advogado, ele não vai conseguir aquele direito. Então, ele precisa dar uma parte do direito dele para o advogado para poder ele conseguir aquele direito. Porque sozinho ele não consegue mais. Até para conseguir acender aos recursos, por exemplo, que sempre acontecem, normalmente acontecem, até para conseguir acender, ele sozinho com o Justiça Postulante ele nunca vai conseguir. São cada vez mais requisitos, mais, tornam coisas mais complicadas ainda para que o Justiça Postulante exista, como o Dr. Rebunato mencionou, ele praticamente está extinto. Você não vê mais ninguém advogando em causa própria, no caso, sem ser advogado, utilizando-se do Justiça Postulante. Então, se realmente é uma situação que é ruim para o empregado, é ruim para o empregador, só está caindo... é ruim para o empregado e é ruim para o advogado. Só quem acaba realmente se beneficiando nessa situação é quem descumpriu a lei. Então, Rebunato, vamos para o intervalo, a gente volta no próximo bloco falando sobre isso. Vou fazer mais um intervalo do programa de Fato e de Direito, que é o seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Até já! Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje esclarecendo todas as dúvidas sobre a gratuidade do acesso à Justiça na área trabalhista. Participam aqui do debate o juiz do trabalho, o doutor Carlos Alberto Rebunato e o advogado trabalhista integrante da Comissão do Direito do Trabalhador na OAB-CRA, doutor Paulo Germano Altranunes. Doutor Rebunato, eu lhe interrompi para a gente ir para o bloco. O senhor quer fazer uma observação? Vou tentar explicar melhor. Um trabalhador, durante dois anos, deixa de receber férias, deixa de receber décimo terceiro, deixa de receber horas extras, entra na Justiça do Trabalho e recebe uma sentença que ele tem direito a dez mil reais. Ele tem direito a receber dez mil reais, esse processo durou mais dois anos, esses dez mil, ele deveria ter recebido há quatro anos atrás, mas ele vai receber quatro anos após. Certo? O empregador, que não pagou naquela época, arriscou não pagar corretamente, bancou esse risco, que o trabalhador pode ou não receber, reclamar na Justiça do Trabalho. O empregador, que já deveria ter pago dez mil, apenas paga dez mil. O trabalhador pega desses dez mil dele, como não tem honorários sucumbenciais, ele pega e paga três mil reais para o seu advogado. Então, o trabalhador, que há quatro anos atrás, deveria ter recebido dez mil reais, recebe quatro anos depois, sete. O que pensam, o que está pensando hoje, o que hoje está impedindo os honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho? O senhor só pode explicar o que é exatamente honorários sucumbenciais? De quem perde. Quem perde. No cível, quem perde a ação, paga o advogado da parte oposta. Ganhando ou não, ele tem que pagar. Tem que pagar. na Justiça do Trabalho, do jeito que está hoje, o empregador que arriscou não pagar, não é punido pagando o advogado do trabalhador. O que as correntes majoritárias pensam hoje? Bom, se o trabalhador teve dez mil para receber, ele, o advogado, vai receber quinze por cento de honorário advocastício, o patrão teria que pagar onze mil e quinhentos. O advogado recebe mil e quinhentos do patrão mais três mil do trabalhador. Então, de uma conta de dez mil, o advogado recebe quatro mil e quinhentos e o trabalhador sete. Então, a corrente majoritária hoje, que não defere honorários para os advogados, acha isso, que isso não é justiça social, que o advogado está extrapolando os seus ganhos. Quando que, na realidade, eu acho que o raciocínio não deveria ser esse. Eu acho que o correto seria, se existe um contrato de honorários para pagar treinta por cento e existir, em existindo a sucumbência, essa sucumbência deve ser abatida dos honorários que o trabalhador deveria pagar para o advogado. Ou seja, de uma conta de dez mil que o trabalhador não recebeu há quatro anos atrás, o empregador hoje paga onze mil e quinhentos, desses onze mil e quinhentos, o advogado fica com três mil e o trabalhador com oito mil e quinhentos. Eu acho que isso seria razoável hoje. O que não é razoável é simplesmente não se admitir a discussão para o pagamento de honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. Repito, não existir na Constituição ou em lei alguma qualquer vedação. É, lamentável. Doutor Paulo, quem é que garante esse repasse no ato do recebimento no fim do processo? É o próprio o seu cliente que lhe repassa o dinheiro? Como é que é feito? Na verdade, também é uma batalha que foi até tomada à frente. Porque ele pegou o dinheiro também e não deve querer repassar. Essa questão dos 30% é uma coisa que vem aumentando que foi aumentando justamente pela ausência dos honorários sucumbenciais. Na Justiça Estadual, Justiça Comum, você vê que é muito mais comum 10%, 15%, porque o advogado sabe que vai ter aquele valor. Como nós, advogados trabalhistas, normalmente sabemos que não teremos a sucumbencia porque o Tribunal Regional não dá, já está simulado que não é cabível esses honorários sucumbenciais e o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, também já disse que não deve, então acabou que com o passar do tempo os advogados foram aumentando esse percentual. Lógico, existem advogados de todos os tipos, que cobram 10, que cobram 20, que cobram 30. Isso realmente é mercado, vai depender do mercado. E a questão do recebimento desses valores também era um problema que existia demais. Então, muitas vezes, o advogado estava lá constituído nos autos e quando iria receber, às vezes a secretaria só queriam colocar o alvará, que é o mandato que a gente, o documento que nós pudemos receber o dinheiro no banco daquele valor, muitas vezes a secretaria só dava o alvará em nome do reclamante. Então, acontecia de reclamantes irem lá, pegarem o dinheiro, gastarem, então os advogados não receberiam nada. E outras vezes também acontece do empregado, do reclamante, ir diretamente ao seu ex-patrão, negociar com ele, receber o valor e o advogado fica realmente de mãos abanando. Assim, muitas vezes a gente pensa que são só os advogados que são ruins, sanguessugas e tudo mais, mas a gente sabe que aquela situação para chegar naquele ponto, realmente já teve muita gente que sofreu antes para chegar aquela coisa e ficar, tentar cada vez amarrar mais para evitar que o trabalho seja em vão, que o trabalho seja praticamente um trabalho escravo, que se não tiver os honorários contratuais, a gente sabe que os sucumbentes não existem, então teríamos trabalhado de graça. E não é tão altruísta assim, tem que sobreviver também. Não é uma coisa nem outra, exatamente. Doutor Paulo, rapidinho, quem precisar do trabalho da Comissão de Direito do Trabalhador pode procurar a OAB? Sempre que precisar, estamos sempre disponíveis. Lá na própria OAB tem lá os telefones dos integrantes da presidente, todos os integrantes quem tiver qualquer problema e geralmente estamos vários de nós todos os dias lá no Fora Outra Nunes. Torre Bonato, o pessoal tem que denunciar, teve problema, vá para a Justiça do Trabalho, né? Exatamente. Ok, gente, muito obrigado pelo presente de vocês, a gente está encerrando o programa, eu espero que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos entre patrão e empregado. Não esqueça, você pode e deve ajudar a fazer o programa De Fato e de Direito vendo suas dúvidas e sugestões sobre as relações de trabalho. Nosso e-mail, anote aí, de fato e de direito arroba trt7.jus.br Anote também o telefone 85DDD de Fortaleza 33889426. Quer conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho? É só acessar o site do Tribunal Regional do Trabalho trt7.jus.br Muito obrigado pela companhia, a gente se vê no próximo programa. Até lá! Tchau!